E aí amiga É o desafio do afronta, eu quero ver você pegar É o rei, gente chama mais amigo O afronta vai começar, começar, começar 01 versus a 02, é duelo 01, afronta Com a raba você desce, 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 desce Só não pode levantar Se tu subir, tu é fraca, tem que manter pra ganhar Com a raba você desce, desce, desce Então vai Desce, desce, desce Só não pode levantar Se tu subir, tu é fraca, tem que manter pra ganhar Se tu subir, tu é fraca, tem que manter pra ganhar 02, chegou seu momento Afronta Com a raba você desce, desce, desce Só não pode levantar Se tu subir, tu é fraca, tem que manter pra ganhar Com a raba você desce, desce Então vai Desce, desce, desce Só não pode levantar Se tu subir, tu é fraca, tem que manter pra ganhar Se tu subir, tu é fraca, tem que manter pra ganhar É o desafio do afronta, eu quero ver você pegar É o rei, gente chama mais brota Com a raba você desce, desce, desce Desce, desce, desce Só não pode levantar Se tu subir, tu é fraca, tem que manter pra ganhar Com a raba você desce, desce Desce, desce, desce Então vai Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Só não pode levantar Se tu subir, tu é fraca, tem que manter pra ganhar Se tu subir, tu é fraca, tem que manter pra ganhar 0-2 Chegou seu momento Afronta Com a raba você desce, desce 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 Só não pode levantar Se tu subir, tu é fraca, tem que manter pra ganhar Com a raba você desce Desce, desce Desce Então vai Desce, desce 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 Só não pode levantar Se tu subir, tu é fraca, tem que manter pra ganhar Se tu subir, tu é fraca, tem que manter pra ganhar Tem pra ganhar Obrigado.